Oi meus amores, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, eu tô muito feliz hoje porque eu irei sair de casa. Sim, tô rebelde hoje, gente, tô rebelde. Já faz mais de um mês que eu estou em casa, eu não saí nem no portão da minha casa, vocês têm noção disso? E hoje resolvemos dar uma passeada, né amor? Só que, gente, não é rebeldia, rebeldia não, tá? Porque eu nem vou descer do carro, a gente só vai entrar no carro e vamos dar uma voltinha. Onde nem tem ninguém, na verdade, né amor? Vamos dar uma voltinha aí na estradinha mais tranquila. Vamos ver como é que tá a cidade, na verdade, né? Se eu ver que tá ruim, eu já volto pra casa. E eu vou levar vocês junto conosco. E o bebezinho tá aqui também. O Maicon está ali, né? Eu vou segurando a câmera, celular. E vamos lá, vou mostrar como que tá. Eu acho que a cidade deve estar bem tranquila, então... Também nem vou descer do carro, né gente? Então eu tô bem tranquila. Não vou ter contato com ninguém. Então bora lá, vamos ver como é que tá a cidade, né? Bom, galera, como vocês estão acompanhando aí, né? Os comércios estão abertos, né? Hoje é sábado. Então já tem um horário meio que diferente, né? Do dia da semana, né amor? Mais fraco o movimento. É, tá aberto, né? Pelo normal. E agora a gente tá chegando aqui no centrinho da cidade, né? Vamos dar uma olhada aqui como que tá. Mas vocês podem ver, né? Que tem gente na rua. O movimento tá de boa. Sim, tá normal. Praticamente normal, né amor? É. Vamos dar uma observada aqui no centro. Gente, nossa. Quantos dias que eu não saio de casa? Eu acho que faz um mês e... O quê? Uns seis dias, pelo menos? Por aí, né? Aqui é o centro. Olha, a frente já é a igreja. Aqui é o laboratório que eu fiz o exame na gravidez, tudo. Lembra, gente? Que me acompanha aí. Aí aqui é a igrejinha do centro, né? Igreja católica. A matriz. Aqui é a praça. Olha como que tá o movimento. Aqui tá de boa, né? Mas sábado geralmente é assim mesmo. E lembrando que aqui na cidade, né? Foi liberado abrir os comércios novamente, mas com algumas restrições, né? Tá mais controlado. Mas até agora eu não vi ninguém com máscara, amor. O povo que eu tô vendo assim tá sem máscara. Eu tô sem máscara porque eu tô no carro, né? Nem vou descer do carro, entendeu, gente? Então eu não vou ter contato com ninguém. Mas o povo aí parece que não tá ligando muito, não. E aqui na cidade tem 16 casos confirmados. Só que 8 pessoas já foram curadas, né, amor? Isso. É, mas não é pra brincar, não, né? Aí, a gente deu a volta aqui na praça. Vamos dar uma voltinha agora na... Vamos lá no lago ou lá no pé? Vamos. A gente vai numa lagoa, gente, que tem aqui na cidade. Vamos dar uma olhada lá, né? Vamos lá no pé. Vamos lá no pé. E aí, gente, ó, tem farmácia aberta. Tem uns lugares abertos ainda. A loja do chinês tá aberta. Tá, né? Ah, é, tem uma lojinha ali aberta também, né? Olha a prainha, gente, ó. Tá fechado, né, amor? Tá fechado, gente. Que bom, né? Porque daí evita a aglomeração das pessoas. Tem um pouco de pombinha na areia. É, ó, é bem parado mesmo. Tem ninguém. Só pombinha. Ah, não, tem as pessoas lá longe, tá vendo? Invadiram ali, ó. Invadiram ali, ó. Invadiram. É, invadiram. Porque tava fechado. Gente, resolvemos vir aqui nessa estradinha. Aqui vai direto pra uma fábrica de... A de álcool como? De cana, né? É, biosérie. A estradinha aqui, ó. Bem de boa, não tem ninguém. Bem de boa, não tem ninguém. Não tem ninguém. Bom, meus amores, hoje já é outro dia. Eu nem gravei mais nada pra vocês, porque o celular descarregou, né? E aí não consegui mostrar mais nada pra vocês. Mas enfim, o vídeo foi esse. Foi mesmo só mostrando a cidade, como que está aqui na quarentena. Se o povo tá saindo, se não tá saindo, se tá com máscara. Enfim, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa o seu like. E comente aí embaixo também, como que está na cidade de vocês. Se já abriram os comércios. Me conte aí, tô curiosa, gente. Me conte qual cidade que você mora também. Tá bom? Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!